Hoje eu vou gravar uma coisa que eu sempre sonhei em gravar Quando eu era novinho, eu assisti aqueles youtubers lá abrindo caixa misteriosa E eu adorava e sempre quis comprar uma dessa Então hoje eu realizei meu sonho e eu comprei uma de 100 E ela chegou hoje, então bora abrir esse negócio Olha, é pequeno, então espero que tenha valido a pena Vamos lá abrir esse negócio aqui pra ver o que vai vir Eita caramba, veio umas coisas aqui O primeiro item foi esse fone de ouvido aqui Eu tô ficando preocupado, véi, será que vai... Olha, eu vou ser bem crítico, entendeu? Então se o negócio não for bom, eu vou falar É, parece que as coisas vêm meio amassadas aqui, meio de qualquer jeito Mas o que importa é o fone tá funcionando Tem essa capinha aqui também, que você meio que coloca aqui Daí você fecha... e não fecha Ah não, fecha assim, eu tinha colocado errado Pessoal, eu coloquei uma música aqui e parece que o fone é bom, hein Acho que tá aprovado Vamos então para o segundo item da nossa caixinha misteriosa E é um... Ah, um midificadorzinho de ar Olha que maneiro, tem até umas luzinhas no midificador, meu Eu achei bonitinho, só que eu ainda não sei se valeu a pena Tudo depende desse terceiro item aqui que eu ainda não vi o que que é E é um negócio de fazer barba Perro, véi, eu não tenho barba, meu negócio Mas é estilosão, hein, vai tirando Testei aqui no braço do meu irmão e ó, parece que corta bem Valeu a pena, será isso tudo ter sido...